Pra começar, vou me alimentar melhor. Puts, pareço um monte de pelanca de galinha. Ora, ora, se não é a rebordosa. Olha só, há quanto tempo. A gente se encontrou esses dias aí, rebordosa. Ah, isso merece uma comemoração. Que tal um jantarzinho à luz de vela, gata? Essa noite eu cozinho. Um whisky, uma vodka, duas tequilas, um vermute, dez cervejas e dois maços. Ah, já ia me esquecendo. O miojo.